Fala aí, gente! Eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui pra falar de livro e mais uma história infanto-juvenil que é incrível e que realmente me fez aí... na verdade, assim, com todas as pessoas que eu falei, elas falaram que sentiram uma emoção ou que choraram como eu, que teve duas partes que foram realmente de emocionar e que eu acabei, assim, deixando sair as lágrimas porque realmente foi uma história incrível e emocionante, que é de um escritor brasileiro que teve publicações aí que essa história em específico, esse livro, foi traduzido pra várias outras línguas aí afora e encanta pessoas até os dias de hoje, não importa de que idade elas sejam, então é um livro muito, muito bom e realmente, infanto-juvenil, eu sempre me cativo, eu sempre falo pra vocês e hoje não vai ser diferente com essa história incrível que eu quero passar pra vocês então se você tá curioso, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Cartel! Bem, eu estou falando dessa história incrível e emocionante que é o Meu Pé de Laranja Lima e do escritor brasileiro José Mauro de Vasconcelos e é realmente uma história incrível e pra começar a falar disso tudo, vamos falar do autor como eu sempre digo pra vocês, isso influencia muito, né, a vida do autor onde ele viveu, pelo que ele passou, passa coisas pra dentro dos livros e aqui não vai ser diferente Bom, José Mauro de Vasconcelos, ele nasceu no Rio de Janeiro, em Bangu e ele teve aí, lá em 1920, que foi o ano em que ele nasceu ele nasceu nessa família pobre, nessa família humilde e por conta disso ele já teve que ir morar com os tios lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal onde ele passou a maior parte da sua vida de criança, onde ele cresceu mais tarde ele estudou medicina, ele trabalhou como carregador de banana trabalhou como garçom, trabalhou como treinador de peso pena, vejam só então ele teve vários aí, empregos e várias viagens e teve uma vida, assim, bem difícil, financeiramente falando mas ele teve umas viagens bem interessantes uma em especial, que foi a com os irmãos Vilas Boas lá pra região do Araguaia então, dessa viagem, foi que ele publicou o seu primeiro livro que fez ele entrar nessa... no mercado literário que foi o Banana Brava, publicado lá em 1942 esse livro fez ele entrar ali e por mais que esse começo fosse meio morno da vida literária dele conforme ele foi publicando, ele se mostrou um... um... escritor em ascensão e esse escritor em ascensão, quando foi perguntado sobre a forma como ele escrevia sobre o jeito que ele escrevia, ele disse escrevo meus livros em poucos dias, mas em compensação passo anos remoendo uma ideia então a gente tem uma noção aí de como é esse autor e lá em 1968, agora sim a gente entra na história do livro foi quando ele lançou, quando foi publicado o meu pé de laranja lima em 2018, esse livro completou 50 anos e é uma leitura aí que cativa é... desde crianças a idosos e não tem idade pra você ler, se emocionar e chorar com esse livro esse livro que foi publicado pra várias línguas até tem uma relação aqui de alguns dos países que esse livro... pra onde esse livro foi foi como Áustria, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Itália, Holanda, França, Japão, Coreia do Sul onde ele ganhou uma... 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 um... na Coreia do Sul ele se tornou um livro de história em quadrinhos, né? e... e aí muitos outros países que continuam até hoje recebendo e sendo publicado essa... esse livro não para de surgir e ganhou uma edição nova sim em 2018 muito bonita por sinal e... a gente entra é... pra falar dessa história muito bonita desse... menino... desse... do Zezé que é o menino com quem... que é o nosso personagem principal com quem a gente se identifica é... já de cara esse menino pobre... é... que tem muita imaginação... é... ele... ele passa uns... os momentos muito difíceis com a família dele porque por ele ser levado, como ele diz, esse diabinho atenta a ele a fazer coisas esse menino tem apenas 6 anos, mas já vive uma vida difícil ele apanha em casa do pai, das irmãs só a Gloria, né? que é uma das irmãs dele que realmente defende ele então o pai tá desempregado, a mãe se mata de trabalhar numa fábrica então a vida dele não é simples e a família é bem grande, né? pra escrapar desse mundo onde ele vive que ele tem dor e muitas vezes ele tem esse pesar ele usa da imaginação da música e do cinema então ele... ele assiste... dos filmes que ele assiste ele sai pra cantar, ele ama cantar, né? é... e... ele passa a inventar esse mundo próprio e passa a ter por confidente esse pé de laranja é... de laranja-lima, né? então ele começa a conversar com esse pé de laranja-lima com esse amigo imaginário mas mais tarde ele vai ter... e... aí eu peço perdão pelo spoiler, né? mas eu vou ter que falar dessa parte, né? é... ele vai ter um outro amigo o Portuga, então ele vai ter seu amigo imaginário o amigo na vida real, né? que primeiro é um inimigo e passa a ser amigo e ele vai lidar muito bem esse livro vai mostrar pra gente eu acho que é uma das partes que liga a gente com ele além dessa vida difícil e tudo mais é... é... esse garoto que vê o mundo de uma forma diferente mas que também trabalha muito com a perda das coisas o que ele perde tudo o que ele perde, né? a perda dessa pessoa que nos ama mais que tudo e que nós amamos ela mais que tudo como que a gente vai lidar com isso? como que a gente pode continuar mesmo depois de perder essa pessoa que a gente ama e essa pessoa que amava a gente? é... a vida parece não ter mais saída pra isso e... 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 essa... e... essa é uma das partes que eu chorei muito com essa perda que o Zezé tem, né? porque realmente lá no final a gente entende a relação do Pé de Laranja Lima com... eu não vou dar spoiler porque isso seria muito ruim, né? dar spoiler de um livro tão bonito um livro que eu não... é um livro que não permite eu falar muito porque senão eu posso estragar a experiência pra vocês mas realmente é um livro que trabalha muito bem com isso e além dessa perda é... o que a gente faz agora? como a gente vive? quem está ao nosso redor? como as pessoas se comportam nessas situações como uma criança ver o mundo? porque o Zezé é uma criança muito sensível muito... de ter imaginação muito... apesar das... das coisas que ele faz dessas coisas que eles acham que ele é muito levado muito um diabinho, né? é... ele é um menino sentimental e é um menino muito inteligente na escola com as pessoas então... é realmente uma história pra gente se ligar com ele e chorar porque eu realmente chorei nessas partes principalmente o mais especial quando eles vão... eles batem no Zezé por uma coisa que ele fez e no final das contas ninguém sabe muito bem porque está batendo neles e... 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 e a única que socorre ele é a Glória e... ai... é uma cena assim de chorar e a cena mais pro final do livro é uma cena de apertar o coração de tirar o pôlego e... meu... eu super recomendo que vocês leiam super recomendo todos deveriam ler esse livro porque é realmente uma... uma relação da sociedade é algo... é... muitos autores ao longo do tempo leem essa história se baseiam pra criar outras e ainda comentam positivamente porque essa história só tem comentários positivos nunca vi um crítico comentar de uma forma negativa essa história que toca, que choca e que mostra a realidade brasileira, né? então... é realmente o... o... o José Mauro é... realmente conseguiu dar vida a esse personagem que ele diz que tem muito dele nesse... nesse livro então... é realmente uma história incrível incrível linda, linda, linda e eu acho que um dos pontos que traz também essa história pra perto da gente é essa linguagem regional essa linguagem acessível que qualquer pessoa que seja criança, né? é... é... o adulto vai conseguir... lê, vai conseguir consumir e ainda tem várias camadas aí sociais, políticas então... que a criança talvez não perceba que só o adulto vai perceber mas que fica na nossa mente ao longo do tempo e que a gente... eu passava horas remoendo o que aconteceu e o autor coloca lá no comecinho da história é a frase que eu acho que define e eu uso as palavras dele nesse momento é uma história de um meninozinho que um dia descobriu a dor então... realmente não tem outras palavras que possam fazer jus ao que eu gostaria de ser e também uma história que foi adaptada pro cinema então tem um filme lá pra você ir lá conferir, assistir que choca, que emociona do mesmo jeito que o livro mas... vocês sabem, né? não tem como ler o livro como ler as palavras do próprio autor que escreveu esse livro em poucos dias mas que com certeza, como ele disse ficou remoendo isso dentro dele por muito tempo porque é uma história que não deixa ponto sem nó que não deixa escapar nada da nossa... dos nossos olhos da nossa sensibilidade desse mundo onde o Zezé vive e... do jeito como ele encara o mundo então... essa é uma história que eu super recomendo pra vocês que continua sendo líder e relida que é trabalhada na escola com as crianças que os adultos recomendam que os adultos continuam lendo o Infanto Juvenil que deve continuar que não deve ser esquecido e eu acredito que nunca será esquecido essa história super linda que eu recomendo demais pra vocês porque... realmente... toca o nosso coração e muda a nossa forma de ver o mundo então eu acho que é isso por hoje eu trouxe essa história linda de mudança, de dor, de superação dada a data que está se aproximando então que a gente fica mais reflexivo também nessa época então eu espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo o que você acha dessa história se você já leu, se você não leu deixa seu like, cogita de se inscrever no canal minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novos eu acho que é isso eu te vejo na próxima uma feliz Páscoa e tchau! e aí